Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo mais um membro de todos os membros da Akatsuki que eu vou preencher nesta folha aqui. Pra quem não viu ainda os outros vídeos, vai estar um cardzinho aqui em cima com a playlist completa de todos esses desenhos que eu já fiz aqui no canal, todos passo a passo. Hoje eu vou fazer o Kakuzu, certo? Vamos lá então pessoal, o primeiro passo foi esse desenho aqui, vou começar usando um lápis HB2 Almapédio, tá? Vou fazer a partezinha aqui do rosto do Kakuzu. Nesse lado, a parte de cima aqui primeiramente, eu vou colocar uma pequena linha, tá? Pra gente já demarcar onde vai ficar a região da bandana dele aqui, ó, mais ou menos aqui. Vou fazer um circulozinho oval nessa parte de cá pra deixar a marcação aqui da região do olho dele também. E logo abaixo aqui, já vou fazer uma linha aqui pra cima, pra já marcar essa região da partezinha da máscara, tá? Mais ou menos assim, ó. Feito isso então, já posso colocar também uma marcaçãozinha aqui em cima, pra já fazer a região da sobrancelha dele. Vai passar até chegar na marcação ali da base da bandana, tá? É bem simplesinho mesmo, né? E o vídeo vai ser bem rápido, né? Porque, um, é pouco espaço pra fazer aqui na folha, né? Então, vou fazer só nesse quadradinho. Continuando a linha aqui, deixando um pouco mais fina, eu vou aumentar um pouquinho essa base. Ok? E já temos aqui a parte da sobrancelha. Feitas as marcações então, vou fazer o detalhe do olho dele aqui. Então, vou fazer uma linha mais ou menos aqui, tá? Deixando um pouco mais reta essa base da linha aqui. E vou trazer essa linha até mais ou menos aqui assim. Ok? A parte de cá, vou deixar um pouquinho mais arredondado o canto aqui. E essa parte de cá, vai descendo nessa mesma angulação dessa parte do lado de cá também, tá? A gente traz a base até aqui embaixo. E aqui, a gente, um pouquinho mais arredondado. A gente já pode finalizar nessa partezinha do lado de cá, ó. Assim, a gente já tem a base do olho dele pronta, tá? Vou fazer um pequeno circulozinho aqui também. Pra já finalizar essa partezinha aqui inicial do olho, né? Seria a parte verdinha ali do olho do personagem, tá? Depois disso, pessoal, na base aqui da sobrancelha, eu vou colocar uma pequena linha aqui, mais ou menos, ó. Só pra fazer a entradinha da base e do nariz dele aqui, tá? Mais ou menos assim. Linhas de pálpebra, às vezes, ele não tem, tá? Então, a gente pode deixar desse jeito mesmo. Na partezinha aqui do rosto dele, na parte da boca e nariz, não mostra. Só mostra a base da máscara mesmo, tá? Aqui eu vou fazer a linha mais reforçada, né? Pra partezinha aqui da bandana. E já vou colocar o detalhezinho da bandana aqui em cima. Vou colocar uma linha aqui. Ela vai sumir até lá em cima, né? E essa parte de cá eu vou fazer um pequeno cortezinho aqui, tinhando mais arredondado. Pra gente poder finalizar essa base aqui, ó. E já fechar aqui a partezinha do ferrinho da bandana. Vou colocar um pequeno circulozinho aqui. E um pequeno círculo também nessa parte de cima. O terceiro círculo não aparece, né? Por conta do espaço da folha, tá? Vou colocar uma linha aqui do renegado nessa parte de cá. Vou deixar um pouquinho mais fina na ponta. Deixamos ir um pouquinho mais grossa aqui na parte final. Mais ou menos assim. Então, vamos ter a base aí do nosso desenho. Vou colocar uma pequena linha aqui embaixo também. Detalhezinho a mais, né? E o nosso desenho já vai estar praticamente pronto, pessoal. Feito isso, então, vou pegar agora a minha canetinha Nankin, tá? Vou fazer todinho o contorno desse desenho. E assim que eu finalizar o contorno, já vou colorir esse desenho aqui também. Se você gostou do conteúdo e quer que eu faça mais vídeos desse estilo. Que eu continue a série, que falta mais três desenhos. Apenas deixe bastante like aqui embaixo, tá, pessoal? O like de vocês é que me motiva a continuar fazendo desenhos desta forma pra vocês. Não esquece também de se inscrever no canal. E de ativar o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos. Certo? Muito obrigado pelo carinho de sempre. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma